CZT, Baixado da Quadra É sexta-feira, como costume você não me ligou Deve tá hoje com agenda lotada De pessoas falsas que te chamam de amor Mas nem eu tenho fogo que eu te proporcionava Jogava na cama, você falava machuca Em cima do sofá você retoma E eu te deixava maluca Não negue que você quer dar uma sentadinha, não vai Quando saía da minha casa, saía querendo mais Não negue que você quer dar uma sentadinha, não vai Quando saía da minha casa, saía querendo mais Não negue que você quer dar uma sentadinha, não vai Não negue que você quer dar uma sentadinha, não vai Não negue que você quer dar uma sentadinha, não vai Quando saía da minha casa, saía querendo mais CZT, Baixado da Quadra É sexta-feira, como costume você não me ligou Deve tá hoje com agenda lotada De pessoas falsas que te chamam de amor Mas nem eu tenho fogo que eu te proporcionava Jogava na cama, jogava na cama, você falava machuca Saía da minha casa, saía querendo mais Não negue que você quer dar uma sentadinha, não vai Não negue que você quer dar uma sentadinha, não vai Quando saía da minha casa, saía querendo mais CZT, Baixado da Quadra É enxante de MC, filhote A mais original O que você quer dar uma sentadinha, não vai